Na tacadista que vende tomates, o trabalho de seleção está pesado, porque tem muito produto estragado por causa da chuva. Muita praga, difícil controle, e o preço muitas vezes chega a subir. Para produzir uma caixa de tomate, o produtor rural gasta cerca de 25 reais. No começo de janeiro, ele estava vendendo a caixa por cerca de 30 reais, ou seja, não tinha praticamente nada de lucro. Cerca de 20 dias depois, o preço do tomate triplicou, ou seja, uma caixa desse tipo aqui, do tomate de primeira, está sendo vendida a 90 reais. Um aumento de 200%. Isso na Seasa. Para o consumidor, o quilo vai sair, se tiver muito barato, no mínimo 5 reais. Mas o que se tem visto por aí, já é 8, 9 reais. Na produção convencional, usa-se os defensivos agrícolas, o agrotóxico, o adubo e tudo isso. E nesse período, no período da chuva, às vezes a planta fica desguarnecida, porque quando chove, esse produto que foi batido, ele é retirado. A praga é pequena, mas faz um estrago grande nos frutos. O gerente da Seasa explica que se não tiver uma estiagem e a oferta cair muito em Goiás, os atacadistas buscam em outro estado. Aí o preço equilibra. Força a queda do produto, porque aumenta a oferta, né? Além do tomate, o quiabo também está na disputa de quem custa mais caro. De 20 reais, a caixa subiu para 40. A vagem, de 50 para 100 reais. Se não levar em consideração que essa é a época que se tem muito trabalho na plantação, está no tempo do produtor colher um lucro melhor. Ele merece também, né? Ele que está lá de sol a sol, chuva a chuva.